Brasília agora, Bruno Pinheiro, a polêmica com relação ao crédito dos consignados, o crédito consignado, teve reunião dos ministros para debater o assunto, o que ficou decidido, quais as atualizações? Ainda não foi resolvido, viu Adriano? Uma reunião que agendou uma nova reunião, essa que é a verdade, e uma reunião que vai acontecer hoje às 11 horas da manhã no Palácio do Planalto. De um lado, o ministro Lupe, que está defendendo uma taxa de 1,7%, de outro, os bancos, que defendem uma taxa de 2%. E, no meio, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, numa tentativa de uma harmonia, de conseguir chegar a um equilíbrio, realmente, para conseguir retomar os consignados que há mais de 11 dias, há 12 dias, estão suspensos. E aí, entre os aposentados, entidades que estão defendendo os aposentados, também não aceitam uma taxa acima de 1,99%. Já os bancos já sinalizaram que uma taxa em 2%, eles são a favor. Diante disso, existe uma força-tarefa para chegar ao entendimento, e o ministro Fernando Haddad atuando diretamente durante essas últimas horas. Uma reunião ontem que acabou sem uma resposta à expectativa que, hoje, então, 11 horas da manhã, eles consigam chegar a um entendimento. Então, essa reunião foi convocada 11 horas da manhã no Palácio do Planalto, aqui no Palácio do Alvorada, onde está o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se recuperando também algumas reuniões acontecendo, levando informações para que possa sinalizar o entendimento do governo e também uma construção com os bancos e com entidades que representam os aposentados. Os auxiliares avaliam que é importante chegar em um alinhamento de ideias e retomar os consignados já ainda esta semana. Mas, aparentemente, está longe de chegar a um consenso de ideias sobre 1,97, 1,77. São vários números que uma somatória, a conta na ponta da caneta, não está agradando ambos os lados. A gente vai aguardar essa reunião acontecer, então, Adriana. Claro, é preciso chegar logo a um consenso. Valeu, Bruno Pinheiro. Hoje, então, nova reunião. A de ontem em nada se concluiu entre ministros e entidades que representam os aposentados. Alan Gani de volta aqui com a gente. Alan, essa discussão com relação à taxa de juros ideal para esse consignado, para esse pagamento suspenso por enquanto e os aposentados, os maiores prejudicados até então? Com certeza, né? Porque quando a gente interfere neste equilíbrio, a gente aí, o governo, né? Os bancos, eles têm ali uma margem para eles poderem trabalhar, Adriana. Então, na taxa que propuseram, ela não era viável economicamente. E aí, o que aconteceu? Secou o crédito. O banco fala, bom, para que eu vou emprestar nesta taxa se eu vou ter prejuízo? Secou o crédito, o governo teve que voltar atrás e negociar agora com os bancos uma taxa intermediária que seja viável economicamente para os bancos e que também não penalize, claro, a pessoa que está pegando o crédito consignado. A gente aguarda, então, essa reunião de hoje. É preciso avançar o assunto. Alan Gani, bom dia para você e a gente te espera de volta amanhã.